O Retroid Pocket 2+, sem dúvida nenhuma, é o campeão do custo-benefício agora no início de 2022. Eu fiz esse vídeo, tem um link na descrição também, onde eu comparo ele com o X18S, o maior competidor dele. Você que acompanha meu canal deve acompanhar também o canal do Mano Jobs, um maninho parceiraço aqui do canal. Ele também comprou um Retroid Pocket 2+, e ele fez um vídeo recentemente mostrando que roda todos os consoles mais pesados, mas ele esqueceu de mencionar o Wii. Então, aninho, isso aqui deve te surpreender tanto quanto eu, se liga só nisso. Obviamente não são todos os jogos de Wii, não é um console para se jogar o Wii, mas eu tive uma ótima experiência jogando aqui esses três jogos. Tchau! 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 Você está acionado, então você... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou grudir. O malhão de rádiz rádiz apareceu. O que é isso? 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 O que é isso?